Boa noite, meu Jesus Confiando no Senhor, iniciamos, na noite desta quinta-feira, o programa Boa Noite, Meu Jesus Com o Salmo 32, rezamos No Senhor, nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso, o nosso coração se alegra nele Seu santo nome é nossa única esperança Estamos inteiramente dedicados a Deus Nossa confiança está nele E por isso, nós podemos nos alegrar Não de uma alegria passageira, mas da verdadeira alegria que só Deus tem a nos oferecer Nesta noite, nós estamos mergulhados na alegria que vem do Senhor E confiando nele, nossa única esperança Rezamos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta quinta-feira, ouçamos a palavra de Deus Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 12, versículos 14 e 15 Estou pronto para ir visitar-vos Uma terceira vez E não vos serei pesado De fato, não busco os vossos bens Busco somente a vós Aliás, não são os filhos que devem ajuntar bens para os pais Mas sim, os pais para os filhos Quanto a mim, de muito boa vontade Gastarei o que for preciso E me gastarei inteiramente por vós Será que amando-vos mais Sou por isso menos amado? Palavra do Senhor Graças a Deus Neste trecho, São Paulo anuncia A sua terceira visita À comunidade dos Coríntios A primeira visita foi De em torno de 18 meses Uma visita profunda E de grandes alegrias A segunda visita foi muito curta E angustiante Por conta das dificuldades Encontradas naquela comunidade E agora São Paulo se apresenta pronto Para visitá-los a terceira vez E aqui São Paulo afirma Que ele é como um pai espiritual Para toda aquela comunidade Quando ele diz Que não quer ser preocupação Não quer ser pesado para a comunidade Significa então que ele vai se sustentar Como o pai dá o sustento aos filhos Assim o será ali na comunidade dos Coríntios São Paulo também Recorda Que de seu coração Ele não está indo lá por causa de bens materiais Ele está indo lá Por vocação São Paulo está indo até a comunidade Exatamente porque quer anunciar Jesus Cristo Porque ama a Jesus Cristo E toda a motivação do seu ministério É a pessoa de Cristo Assim também deve ser a nossa vida Devemos motivar dia após dia de nossa história Fundamentados em Jesus E não nos interesses humanos Façamos neste momento Nosso exame de consciência Disse Jesus Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito Vivo sinceramente as virtudes cristãs? Estou apegado a bens materiais De forma que eles me escravizem? E vós, ó Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Nesta quinta-feira Unidos na paz E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, Nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria Pela sabedoria Que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus E ao final desta oração da noite Eu recordo a você Que no mês de março Nós lançamos Através da Edições Loyola O livro Orar faz muito bem Este livro Que te ajuda A uma caminhada espiritual De crescimento Na vida de oração Você encontra o livro Nas livrarias físicas E virtuais Que Deus te abençoe Amém 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 Amém.